Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de campar, tudo bem? No vídeo de hoje, vou mostrar para você como improvisar um cabide. Ficou curioso? Então venha comigo! Então vamos lá! Para esse cabide nosso aqui, a gente vai procurar uma madeira que tenha dois Y, né? Então ela vem aqui, ó, e aí ela faz a bifurcação, né? Ou Y, o primeiro, e depois faz a segunda bifurcação ou o segundo Y, né? Então nós vamos precisar de uma madeira com esse desenho aqui, ok? Então esse primeiro Y aqui, que é onde a gente vai enganchar, pendurar, E esse segundo Y aqui, que é onde a gente vai colocar a nossa blusa, funcionando aí como cabideiro. Eu vou cortar esse excesso aqui, porque a gente não precisa dele. Então, acompanha aí. E aí 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 Mas antes de te mostrar esses dois exemplos aqui de cabideiro, de cabide, como você queira chamar aí, gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, não é inscrito ainda, chegou aqui agora, se inscreva no canal. Aqui tem vídeo sobre arte de acampar, sobrevivência, adestramento básico, bastante coisa legal aí, ok? Então se inscreva, se já é inscrito, deixa o seu like aí, deixa o seu like aí agora, apoie o canal e compartilhe, mostre aos seus amigos, ok? Então vamos lá, vamos a mais duas formas aí, duas maneiras de você improvisar um cabide no mato, vamos lá? Ok, então vamos lá, para esse tipo de cabide aqui você vai precisar apenas de uma madeira assim, Mais ou menos de um, dois palmos, né? Uns dois palmos e uma corda, de forma bem rápida. Você vai dar um nó aqui, né? Seja qual for o nó que você queira dar. Então, vou dar aqui, por exemplo, um corrediço. Vou dar um nó corrediço aqui, alciado. Enfim. Pronto. Vou dividir o meio aqui, né? Pronto, mais ou menos aqui. Beleza? Então eu enforquei aqui, pronto. Ok. Aí agora, eu vou colocar a minha camisa aqui, e com essa corda eu vou amarrar em algum lugar, para que a minha blusa fique suspensa, né? Então vamos lá, acompanha aí. E a outra forma, utilizando essa madeira aqui em Y, você vai amarrá-la assim, ó. Numa árvore. Então você vai precisar dessa madeira assim, em Y, e de uma corda para amarrar. Vamos lá. Tchau. 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 E aí, de qual cabide você mais gostou? Do primeiro, do segundo, que é apenas uma madeira com a corda, ou desse terceiro aqui, em Y, amarrado a uma árvore? Deixe aí nos comentários, o que você achou. Se não é inscrito, ainda já sabe, se inscreva no canal. Se já é inscrito, continue aí apoiando o canal, deixando o seu like e compartilhando. Valeu, um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.